A segurança de um carro de corrida é a principal preocupação, tanto para os fãs quanto para os pilotos. Ao longo dos anos, muitos acidentes durante as corridas envolveram vários carros e até mesmo espectadores. Contudo, nos últimos anos, o automobilismo passou por medidas de segurança radicais, a fim de evitar acidentes fatais. No vídeo de hoje vamos te mostrar algumas das maiores tragédias no automobilismo parte 2. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para receber todas as curiosidades. Eu sou o Roberto Barreto e seja muito bem-vindo ao canal Realmente Curioso. Dan Weldon Nascido em 22 de julho de 1978 na Inglaterra, Dan Weldon foi um piloto fantástico que sempre será lembrado pelos fãs do automobilismo. Influenciado pelo seu pai, sua carreira começou no kart aos 4 anos de idade. O piloto disputou as categorias júniores durante anos e, em 1999, mudou-se para os Estados Unidos, onde competiu em outras categorias do automobilismo. No ano de 2002, foi contratado pela equipe Funter Racing para disputar as duas corridas finais da temporada da Indy. No ano seguinte, foi contratado pela equipe Andretti Green Racing. Com os bons resultados e uma performance promissora, a equipe Andretti optou por manter o Eldon no comando em um de seus carros. Em 2004, venceu sua primeira corrida e terminou aquela temporada como vice-campeão, atrás do piloto brasileiro, Tony Kanaan. Já em 2005, venceu as 500 milhas de Indianápolis e sagrou-se campeão da categoria no mesmo ano, com seis vitórias na temporada. As temporadas seguintes foram consistentes, mas passando para o ano de 2010, Dan Weldon aposentou-se da categoria no final da temporada daquele ano. Em 2011, tornou-se comentarista para um canal de televisão a cabo. Mesmo sem um assento fixo, o piloto foi convidado pela equipe Brian Autosport para disputar duas corridas. No entanto, a segunda encerraria de vez e de uma forma trágica a carreira do piloto. No dia 16 de outubro de 2011, a Fórmula Indy chegava para a sua última prova da temporada, um evento programado para ser um verdadeiro espetáculo e com três pilotos disputando o título. Na volta 11, Dan Weldon percorria os seus últimos metros de vida. Naquela volta, 15 carros envolveram-se em um terrível acidente. Grande parte dos pilotos envolvidos saíram tranquilamente de seus carros. Porém, as atenções foram desviadas para Weldon, após o seu carro voar praticamente 100 metros, deixando o piloto desacordado. Infelizmente, Dan não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Um fato curioso é que naquele mesmo dia, Dan havia assinado um contrato para voltar à categoria em 2012, mas infelizmente, o destino não quis assim. Jules Bianchi Jules Bianchi nasceu no sudoeste da França em 3 de agosto de 1989. Começou sua carreira no kart e, em 2007, passou a competir em monopostos, disputando o campeonato da Fórmula Renault 2.0 e sagrando-se campeão no mesmo ano. No ano seguinte, foi contratado para disputar a Fórmula 3 europeia, obtendo um terceiro lugar na classificação final daquela temporada. Em 2009, sagrou-se campeão da categoria, com 9 vitórias em 20 corridas. Já em 2010, passou a competir a GP2 pela equipe ART, uma das principais categorias de acesso para a Fórmula 1 daquela época, no qual hoje conhecemos como Fórmula 2. Naquele ano, Jules obteve um terceiro lugar no campeonato e, no final do ano, era confirmado como piloto de testes da equipe Ferrari para a temporada seguinte. Em 2011, ainda na GP2, sagrou-se vice-campeão da categoria. Já em 2012, o piloto francês disputou a Fórmula Renault 3.5 e conquistou o vice-campeonato. Em 1º de março de 2013, Jules Bianchi chegava à tão sonhada Fórmula 1. Contratado praticamente no início da temporada, Jules substituiria o piloto brasileiro Luiz Razia, que havia sido contratado para disputar aquela temporada, porém, após problemas entre seus patrocinadores, teve seu contrato rescindido pela Marúcia. Devido ao fraco carro da equipe, Bianchi terminou em 19º lugar na classificação geral do campeonato. Já em 2014, ainda na Marúcia, o piloto fez um grande feito ao chegar em 9º no Grande Prêmio de Mônaco, conquistando dois pontos para a equipe. Na primeira semana de outubro daquele ano, a Fórmula 1 chegava ao Grande Prêmio de Suzuka, Japão, para disputar a 15ª corrida da temporada. No domingo dia 5, a largada foi sob forte chuva, que caía no circuito japonês. Na volta 3, a corrida foi interrompida devido às más condições. E após uma longa paralisação, a corrida foi reiniciada atrás do Safety Car, e na décima volta, o carro de segurança voltou aos boxes, deixando os pilotos livres para a disputa. Na volta 44, infelizmente, Jules acabou se envolvendo em um acidente contra um trator que retirava um carro que havia saído da pista. O piloto passou reto na curva e acabou entrando embaixo do trator. A desaceleração que o piloto sofreu com a batida acabou causando uma lesão axonal difusa. Isso ocorre quando o cérebro se move violentamente no crânio. Após meses em coma, no dia 17 de julho de 2015, era anunciada a morte de um dos pilotos mais promissores da categoria. Foi a primeira morte de um piloto de Fórmula 1 em um grande prêmio desde o acidente de Ayrton Senna, em maio de 1994. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. No canto direito, estão aparecendo mais dois vídeos realmente curiosos? Vale a pena conferir. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal.